20 para meio-dia pessoal vou subir aqui é a manga de capim né o caso do seu corredor em direção a manga lá tava embaixo ali arrumando alguns sacos e para um saco vazio né saco curado plástico para a gente reutilizar novamente olhando para cima que observei alguns urubus né e aqui praticamente toda vez que tem algum urubu né se não for uma carniça tem que averiguar que sempre alguma coisa eles nunca falham e eu vou dar essa averiguada de cima na chapada eu quero mostrar a vocês o que que eu vou encontrar né espera que não seja muito longe mas se for a gente vai ter que ir a gente vai dar passando aqui eu vou mostrar todo o percurso a vocês as ovelhas estão aqui dentro dessa manga né estamos quase chegando aqui na manga chega lá eu mostro a vocês melhor eu já cheguei a primeira primeira área era mais fraca de capinha já comeram tudo só tem esse capim brabo aqui aqui ó mas o velho ali ali na sombra né e agora é só o quente agora estão se abrigando né isso possa ser né que seja um burreiro que tem um burreiro novo aqui pode ser também tem uma falsa em questão de placenta né pode até ter parede algum animal tem uma ovelha também ser um cachorro né pode ter vinheta agora vem mais os cachorros aqui aqui pode ter atacado mas só chegando lá para a gente ver ali tem mais umas duas detalhinhas olha só na sombra também os robô já absorvei já observei alguns ali né e aparentemente dentro da manga mesmo lá no final as ovelhas aqui ó três ovelhas e um burreiro tá aqui sai de boa é que tá aqui em chão tudo calvocado né as passarem ele deitar os amei ali na frente tem mais umas 15 ó se alimentando aqui ó e o rebanho mesmo tá aqui pra cima tá mais um capim mesmo e o rebanho tá concentrado ó ovelha descendo né com certeza vai beber água e tem ovelha aí pra frente tem ovelha e até aqui também aqui aqui o capim tá bem mais fechado ela já deu um baque já viu já deu uma uma quebrada legal já tá pintar seco né então como mesmo e aí eu tô vendo o urugusto a uma aqui ó tá vendo ela tá levantando mais ó forte disso né espero que não seja mas posso ser que sim eles estão levantando já aí é mais ovelhinha e aí caçando aqui comer mais uma doce ali agora tem um caso ali ele tem umas 30 ali ó naquela região que não soube e ai o que a gente vai querendo e aí eu vou subir e eu achava que ia aguentar até setembro aqui mas eu tenho minhas dúvidas viu se vai aguentar até setembro e tá bem ralhado o capim né tem muito capim para comer né mas o problema é que eu fico concentrando no lugar só né e aqui é perigoso começar a arrancar o capim é um capim novo na frente agora ele já primeiro ele vai fazer um ano ainda mas vamos ver que vai ser pela frente aí né eu vou dar uma pausa aqui e ficar tão longo né assim que eu chegar mais perto ou saber alguma coisa eu vou mostrar pra vocês detalhe importante também ó essa área aqui ó olha aqui até aquela caixa azul deve ter mais ou menos uns quatro hectares e a área bem mais batida é aquela primeira vocês viram embaixo basicamente acabou o capim a segunda área aqui de uma série de hectares tá bem baqueada já aqui pra cima o capim tá mais formado ainda então por isso que é importante o piquete né é uma manga muito comprida então vem mais eles ficam muito localizados alguns pontos e acaba comendo mais os pontos né que ali estão falando na chegada e na descida né agora aqui mesmo o capim tá bem bonito bem formada então é aqui tem que ser feito o piquete mais possível né se quiser se quiser tem um aproveitamento maior de um passo e isso tem que ser feito ali ó já estou praticamente aqui quase na metade da manga mas já localizei a possivelmente a carniça ali tá tá no centro ali alguma coisa tem porque eu tô vendo um turu o que foi né é uma vantagem mano de capim né quem me acompanha sabe é porque isso né o animal somente só de olhar na manga a gente já percebe alguma coisa estranha né e é mais fácil de localizar porque fosse uma área de mato como aquele ó eu tenho muito difícil de encontrar o animal lá mesmo eu vejo um burbu até chegar lá dá muito trabalho fica mais limpa aqui é um carrinho já formaram um carrinho delas né é a outra passando para cá ó muito capim lá de cá muito capim aqui já tô entre na metade ela metade da manga e eu vou brigando lá é por isso que quem tem a criação né percebeu uma movimentação estranha pode encostar é isso é bom encostar porque ela tinha a prova dos novos né tirar dúvidas e aí eu tenho que revê né possivelmente sem mão não morreu hoje né já morreu ontem eu não tenho que ver a contagem que que aconteceu né é mais ou menos 15 da média a localizada um novo diferente aqui ó branco rapaz faz tempo que eu vi um desse ó e quem sabe o nome dele é muito difícil aqui na região mais desse aqui ó esse por aí tá vendo agora aquilo ali é novo para mim quem sabe ele é branco preta cabeça vermelha quem saber o real nome dele aí deixa nos comentários a primeira vez que eu vejo ele aqui na região de casa já tinha visto na região mas é muito difícil bem ver esse urubu aqui não tem só um cruzamento né pode ter um cruzamento também de urubus aí infelizmente é um é um animal mesmo é um animal e é uma ovelha é uma ovelha é uma ovelha é uma assim é uma arranja que aqui já ovelha mas é a pele que eu tô vendo que ela nunca pariu e esse animal que provavelmente o meu ontem mesmo não tem cara que ter algum ataque né eu vou dar um observado a redor aqui porque para ver o que pode ter acontecido aqui né aí ó o brinco do animal 46 né 0606 a gente tá baixo no sistema depois vou analisar por redor aqui né é um buraco aqui rapaz aparentemente é um buraco de coruja que está abandonado viu eu não sei não mas abandonado pode ter uma cobra aqui dentro pode ter não pode ficar aqui dentro né ele tá muito bom o buraco tá aqui mesmo e esse buraco aqui eu vou eu vou tá entupiê-lo eu vou entupiê-lo porque agora que eu faço né na dúvida ainda a gente ainda não pode ficar tá tá muito suspeito aqui isso não é a certeza mas é um forte indício né ou se no meu lugar eu não tá tá 15 metros tem que ser averiguado né e se fosse ataque de cachorro né esse animal estaria mais arrastado né eu não tô vendo esse sinal de arrastado aqui de forma nenhuma é mais diferente né eu acredito que pode ter sido cobra cobra mesmo viu eu acredito né pode ter sido também que é mal morrer de alguma outra coisa né erva aqui é muito difícil nessa região aqui ó que é uma manga de capinha broto também praticamente não tem mais broto aqui deixa nos comentários né que você acha que pode ter sido gostado do vídeo é um vídeo triste mas gostaria dessa matéria aí deixa um like pra gente se inscreva então tá pegando os próximos vídeos né um grande abraço e até o próximo e aí e aí